As investigações sobre o caso da morte de Alexandre da Silva, 17 anos, em Clevelândia, foram encerradas. A vítima foi atingida por disparos de uma arma de fogo, desferidos por outro menor que dirigiu um veículo, Monza, e ao passar pela vítima, atirou. Já foram ouvidas testemunhas e o próprio autor, que se apresentou acompanhado por um advogado. A motivação, segundo o delegado Wagner Ferreira, que está presidindo o inquérito policial em Clevelândia, teria sido fútil. A vítima teria tido envolvimento com uma namorada do autor, que não gostou da situação e cometeu o crime por vingança. O autor foi ouvido e, por ser menor, foi enquadrado no crime análogo ao de homicídio simples e aguardará a decisão da Justiça sobre seu destino em liberdade.